Nós vamos cantar junto, né? Então nós vamos cantar junto, né? O que vocês acham, gente? Cantamos junto? Oi, Emerson, pastorzão do meu coração, cadê? Vem pra cá, a gente tá junto. Tava lembrando, eu cheguei lá em Maranhão, nesse final de semana, aí a primeira música que eles pediram é a colheita. Uau! Então, dó? Toca aí. Esse aqui não tá muito liberto. Oi, povo abençoado aí da equipe de louvor, igreja maravilhosa do Senhor. Vamos cantar, então. Essa canção, quem conhece a colheita? Pode botar em voz, o que clama em meu deserto. Essa música foi feita lá na casa da Fernanda, do Emerson. Foi. Quando nós estávamos gerando o CD, o CD Jardim Secreto. Isso. O Nicolas estava lá também. Foi. E, de repente, o Emerson começou a tocar e eu falei assim, ah, eu tenho uma frase e tal. E daí a gente foi... Agora ninguém sabe qual é a frase de quem aí, mas... Nem lembro mais. Tem uma outra que nós fizemos lá nos Estados Unidos, que eu não sei se você gravou já. Aquela tá lá. Pra gravar? Então a gente vai gravar. Que alegria! Essa é uma palavra profética. Eu falei pra Fernanda, eu disse, eu saí dos Estados Unidos, mas eu sei que nós temos algo pra liberar juntos aqui. Amém. Algo do Espírito para o Brasil e para as nações. Amém? Para o Brasil e do Brasil para as nações. Amém. Nós temos uma voz. O Brasil tem uma voz. Amém. É uma voz profética. Uma voz profética que vai rasgar. Que vai rasgar no mundo espiritual algo novo. Amém. E eu sei que esse é o tempo do Brasil. Nós estamos chegando agora no dia 7 de setembro. 7 de setembro é o dia da independência, mas é o dia da dependência de Deus. E o dia de nós decretarmos o governo do Espírito Santo. Amém. Você é essa voz. Eu sou essa voz. Nós somos essa voz. Clama. A voz que clama, que aclama e que proclama o reino de Deus. Voz do que clama em meio ao deserto. Prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos. Prepara o caminho do meu Salvador. Foca, trombeta e cião. Não despreze as feridas das suas mãos. É chegado o tempo. Este é o tempo de lançarmos as redes. Pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento. A colheita chegou. A hora é chegada. O tempo é esse, ele vem. Este é o tempo de Deus. Fui de pé, igreja. Este é o tempo de lançar a rede. Pregar a palavra, viver o Evangelho. Ele vem, ele vem. Ele vem, ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações. Porque ele vem. Vamos lá. E de fazer discípulos de todas as nações. Porque ele vem. Ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações. Porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem. E de fazer discípulos de todas as nações. Porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem. E de fazer discípulos de todas as nações. Porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem. E de fazer discípulos de todas as nações. Porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem. O Espírito e a noiva dizem.